O grupo é formado por jovens atores de bairros pobres da capital haitiana, Porto Príncipe. Desde 2007, usam o poder do riso e da arte para levar esperança a um povo que vive em condições de extrema pobreza. Uma situação que ficou ainda pior depois do terremoto que arrasou o país em 2010, matando mais de 300 mil pessoas. Os jovens do Le Rescapé, que em francês significa os sobreviventes, acreditam que o humor é a arma mais poderosa para superar a tragédia. Agora, o grupo está no Rio, onde vai aproveitar a Copa do Mundo para falar de uma paixão que une haitianos e brasileiros, o futebol. Eles vão gravar seis programas de TV que serão exibidos no Haiti, no Canadá e nos Estados Unidos. Nós achamos que o Brasil é um belo exemplo para o Haiti, porque são dois países com muitas coisas parecidas. O projeto é apoiado pela Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. A Minustá, que completa 10 anos. O comando é do Brasil e a experiência serviu para garantir ao país uma maior projeção internacional e também para reforçar sua participação em outras missões de paz pelo mundo. Tudo indica que o Brasil vai continuar como um dos principais, não necessariamente o principal, mas um dos principais contribuidores de tropas para as operações de paz. Depois disso, nós tivemos a assunção do comando da Força-Tarefa Marítima da Unifil, a Unifil é a missão de paz da ONU no Líbano, e o comando dessa Força-Tarefa Marítima, ela pertence a um almirante brasileiro. Em 2004, o Brasil levou alegria ao Haiti, quando a seleção canarinho, então campeã do mundo, desembarcou no país para um amistoso com a seleção local. As cenas da multidão de crianças seguindo os jogadores brasileiros ficaram marcadas. E o placar, de 6 a 0 para o Brasil, pouco importou. A forma como os haitianos procuravam chegar próximo desses blindados, procuravam tocar nos nossos jogadores da seleção brasileira, foi algo que nos emocionou a todos. E o jogo em si foi um jogo, obviamente, de uma seleção que na época era campeã do mundo contra a seleção haitiana, mas aí não importava o resultado, dor da partida. Importava sim o resultado desse relacionamento. Agora é a vez de o Haiti trazer alegria para o Brasil. E a vez de o Haiti trazer alegria para o Brasil.